Eles brilharam entre nós, atores, cantores, artistas, apresentadores e personalidades em 2.2024. O massagista do Flamengo, ídolo da torcida Denner, faleceu aos 75 anos em 1 de janeiro. O cantor sertanejo João Carreiro, 41 anos, faleceu após uma cirurgia cardíaca em 3 de janeiro de 2024. O sambista e puxador Quimodo Salgueiro, 66 anos, foi vítima de problemas respiratórios em 3 de janeiro. Quem também partiu em 2024 foi a atriz e cantora Denise Assumpção, 67 anos, nos deixou em 4 de janeiro. A atriz Glyne Jones, fez muito sucesso em Mary Poppies, faleceu aos 100 anos de idade em 4 de janeiro de Causas Naturais. A atriz portuguesa Ana Afonso, ex-A Fazenda Portugal e ex-namorada de Alexandre Frota, 47 anos, em 4 de janeiro. O ator norte-americano Christian Oliver, 51 anos de idade, fez o filme Speed Race e Indiana Jones faleceu em um acidente de avião. O cantor sertanejo Tom Ferreira, fazia sucesso no interior de São Paulo, 37 anos de idade, assassinado. O tetracampeão mundial Zagallo, 92 anos de idade, nos deixou em 5 de janeiro. A atriz e palhaça venezuelana Julieta Martínez, 38 anos, assassinada quando voltava de bicicleta em Manaus para a Venezuela. A atriz Cindy Morgan, 92 anos, ficou famosa com Clube dos Pilandras, sucesso dos anos 70, encontrada morta em 5 de janeiro. Franz Beckenbauer, também bicampeão mundial de futebol, 78 anos de idade, infarto em 7 de janeiro. O ator Adam Canto, deu vida a um herói brasileiro em X-Men. Ele faleceu vítima de câncer de apêndice. O cantor sertanejo Edivan, da dupla Edivan e Gisele, fizeram muito sucesso no interior de São Paulo, 71 anos, faleceu em 9 de janeiro. James Kutak, ele foi baterista de nada menos que Scorpion, banda alemã, faleceu aos 61 anos de idade, em 9 de janeiro. Beto Gabriel, o gaúcho Tibúcio de A Praça é Nossa, ator, humorista, 67 anos, vítima de um ataque cardíaco. A atriz e modelo Tisa Farrell, irmã de Mia Farrell, grande estrela do cinema, 72 anos, em 10 de janeiro. O ator e modelo Alec Mercer, 50 anos de idade, encontrado sem vida. Ele fez Gente Grande 2 com Adam Sandler. Joyce Randolph, 99 anos de idade, era uma das grandes atrizes da era de ouro do cinema. O ex-lutador de MMA, Diego Braga, assassinado em uma comunidade no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro, aos 44 anos. O pai da atriz Juliana Paz, Carlos Henrique Paz, 72 anos de idade, nos deixou em 17 de janeiro. O saxofonista amazonense Teixeira de Manaus, 79 anos. Ele faleceu vítima de um tumor, em 18 de janeiro. O ator norte-americano Gary Graham, ficou famoso como embaixador de Vulcano, em Star Trek Enterprise, 73 anos de idade. A cantora amapaense Dani Lee, 37 anos, vítima de uma cirurgia plástica que não deu certo. A atriz Jandira Martínez, sucesso de O Clone e Sassaricando, éramos seis, foi vítima de câncer no pulmão, aos 78 anos. Toda vida importa. Bloco Social